Neste primeiro momento, a Prefeitura está realizando a demolição e limpeza no local. Nos próximos dias, deve ocorrer o processo licitatório para definir qual empresa será contratada para colocar em prática o projeto, que vai compreender também a área do ponto de cavalos e parte do Futebol Society. A previsão de construção é no período de seis meses e o valor do investimento em aproximadamente 600 mil reais. Nós vamos ter aí uma belíssima estrutura física já dotando o Parque Municipal de uma área onde nós vamos no futuro termos não só os praticantes do município de Poços de Causas, mas também competições que poderemos trazer para a nossa cidade envolvendo aí as cidades da região que sempre estão participando dos eventos em Poços de Causas. Alex, que pratica a modalidade há 25 anos, está bem animado com a notícia, pois há muitos anos vem reivindicando por isso. A nova pista de skate, de 1.400 metros, estará em um nível mundial e a localização central já ajuda, pois agrega bem mais participantes. Bom para o turismo, porque traz pessoas de fora para vir andar, é bom para a população que tem um ambiente legal para praticar o esporte, bom para os pais e mães que vão ter mais lazer para os seus filhos, bom para todo mundo. Ele ainda aproveita para destacar os benefícios desta prática esportiva. O skate traz benefícios ímpares para a saúde, tanto a questão do trabalho de força, trabalho de equilíbrio, trabalho de coordenação motora, fora que é um esporte que traz qualidade de vida para os praticantes.